Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta Ixstórias, os maiores porres da história da humanidade, de Ulisses Tavares, narrado por Tiago Ubaldo. A bebida e a invenção da roda Tem gente que acha a invenção da roda ou a descoberta do fogo os maiores passos da humanidade, pois acho injusto esquecer a descoberta da bebida, que deve ter acontecido por acaso alguns milhares de anos atrás. Um gaiato pré-histórico deve ter deixado algumas frutas em um recipiente, natural ou fabricado com barro, e depois de alguns dias, após a sobra ter fermentado, morto de fome, resolveu beber ou comer o pastiche. Percebeu, então, que além de matar a fome, foi tomado por uma sensação maravilhosa de leveza e irresponsabilidade. Nos anos seguintes, foi jogando mais frutas no lugar e aperfeiçoando a maçaroca, até que milhares de anos depois, certamente mais de 10 mil, chegamos à perfeição atual. O tal recipiente original deve ter sido erigido em totem sagrado da tribo que inventou a bebida, alcoólica, evidente. Não se sabe bem se ela explorou a descoberta, pois como uma invenção dessas, tão portentosa como a bomba atômica, poderia dominar as demais facilmente, como os portugueses e espanhóis fizeram com os índios mais recentemente. É certo que muitos povos endeusaram a bebida e as usava para se aproximar das divindades, assustar os maus espíritos, obter força para se defender dos inimigos. Mesmo nas guerras violentas atuais, ainda se dá umas doses de conhaque ou de gin para os soldados terem um pouco mais de disposição em estripar seus semelhantes. Quando começou a história, o período em que o homem começou a escrever o que acontecia, uma das primeiras preocupações foi escrever fórmulas de cerveja. Na Suméria e no Egito já se fazia vinho e cerveja de primeira. E na Babilônia, quem misturava o que não devia nesses líquidos maravilhosos podia perder as mãos, tanto como os corruptos. Felizmente, não é mais assim, pois caso contrário, não faltariam manetas andando pelas ruas. Perdendo as mãos, os corruptos e falsificadores não podiam pedir esmola ou misturar coisas indevidas nas bebidas. Mas nem sempre as fraudes foram evitadas. Tanto é assim que em anos recentes se descobriu navios cartagineses afundados no mar Mediterrâneo levando ânforas, recipiente, contendo vinho para comercializar em outros portos. O estranho é que essas ânforas estavam escritas em grego, apesar de serem também de fabricação cartaginesa. Se os gregos também sabiam fazer ânforas, por que isso ocorria? A explicação não é difícil. Os vinhos gregos adquiriram fama no mundo da época e então os cartagineses hábeis comerciantes faziam vinho no norte da África e o vendiam como se fosse grego. Como se vê, a pirataria de marcas já tem algum tempo de existência. Posteriormente, o Império Romano destruiu Cártago e assumiu o vinho como bebida, deixando a cerveja em segundo plano. Logo, os gauleses, germanos, visigodos, vândalos e outros povos mais chegados à cerveja dariam surras nos romanos e aí abririam espaço para as louras. Com tantas invasões de bárbaros, as fórmulas de vinhos poderiam ter desaparecido não fossem os zelos frades dos variados conventos da Europa, que as conservaram zelosamente e até as aprimoraram. Era um tempo em que a igreja não era tão puritana. O uísque surgiu bem mais recentemente, apenas uns seis ou sete séculos atrás, na Escócia, é claro. No entanto, como os ingleses inventaram o capitalismo, eles se apropriaram do uísque e saíram vendendo pelo mundo todo, consagrando a marca do destilado. Antes tentaram vender gin, mas não pegou. Nessa altura, os povos chamavam suas beberagens de água da vida, muito apropriadamente. A cachaça, a tequila, o pisco e o rum teriam que esperar a descoberta da América. Os brasileiros e mexicanos iriam aos píncaros da glória ao inventarem a caipirinha e o pisco. O vinho e a cerveja, no entanto, é que são bem mais velhos e desde tempos imemoriais vêm sendo aperfeiçoados. Por isso é que assusta quando se está em uma boa mesa com ótimas garrafas dessas bebidas e tem gente que torce o nariz e diz que não bebe. Certamente ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Só pode vir desse tipo de gente a guerra contra a bebida e contra bares. Um trago aqui, outro ali, e em pouquíssimo tempo podemos nos livrar da armadura que a vida nos impõe, jogar no lixo todos os preconceitos, gostar de quem não gostamos, perdoar gente que, lúcidos, não deixaríamos nem passar por perto, deixar de ter medo de discursos libertários, gays, fumantes, anarquistas, sogras e poetas. Ao contrário, passam eles até a serem bem-vindos. Felizmente, nosso amigo Ulisses Tavares resolveu mudar o conteúdo de suas poesias e fazer este livro de histórias sobre bebedeiras. Era exatamente o argumento que faltava para convencer quem tem bicho no pé. É, evidente que a culpa das bebedeiras não é da bebida, e menos ainda dos males que ela causa. Que culpa tem a maçã por Eva se entregar a Adão? Depois, temos que lembrar dos benefícios das bebedeiras. Bilhões de vezes nos últimos milhares de anos, houve declarações de amor, felicidade eterna e, consequentemente, continuidade da espécie, a partir de porres homéricos. Mas, enfim, vou parando por aqui, pois alguns amigos estão passando pela porta da minha casa para nós irmos à vida, em vez de escrever sobre ela, em um dos bares onde outros amigos nos esperam para um chope. O que pode ser melhor? Percival Maricato, editor da revista Bares e Restaurantes, empresário, advogado, boêmio. Até Oxalá estava bêbado ao criar os homens. Oxalá, o primeiro filho de Olorum, Deus, foi encarregado de criar os seres humanos. Só que tomou muito vinho de palma e... Deu no que deu. Para homenagear Oxalá, no Candomblé não se usa vinho. Sua bebida predileta é aruá, um refrigerante feito com cascas de frutas, ao qual os erê dão o nome de mijo do pai. Ah, bom! Agora sim está explicado o porquê de tanta bebedeira na história da humanidade. É que nascemos todos pelas mãos de um bêbado. Ao menos é isso que nos conta uma das interessantes lendas da criação do mundo dos povos africanos. Trata-se de uma das inúmeras histórias da nação Ketu, que no Brasil encontra-se ainda hoje viva e por inteira, no Candomblé, uma religião criada em nosso país pelos africanos e seus descendentes, riquíssima em rituais, magia e adereços, e volta e meia hostilizada por religiosos radicais de meia tigela. Mas deixemos os abstemios, estragaprazeres e nome de Deus para lá e vamos ao que interessa. No início só existia Olorum, o Deus Supremo. Um dia ele se espreguiçou formando uma enorme massa de água. Imaginem o tamanho da espreguiçada, de seus braços esticados, coisa de um Deus imenso e espaçoso mesmo. Afinal, ele estava sozinho no universo. Dessa aguarada infinita surgiu Oxalá, o primeiro da grande família dos orixás. Orixás são os santos do Candomblé, representam as forças da natureza. E Oxalá recebeu um enorme poder e responsabilidade logo de cara. Dar vida às coisas sem vida. Olorum, o chefão, e nisso igualzinho ao Deus mandão do Antigo Testamento, não deixou Oxalá nem respirar direito e já lhe deu uma missão crucial, sem a qual não existiria você, leitor, nem eu, para apreciarmos a história. Tome o saco da criação e vá criar o Aie, o mundo. Oxalá partiu com sua tropa de orixás recém-criados também. Acontece que no Olimpo, ou céu africano, como aqui na terra dos comuns mortais, nada é simples, objetivo e direto. Sempre tem um espírito de porco para atrapalhar tudo. Nesse caso, Exu, até hoje considerado por uns como mensageiro entre os deuses e os homens, e por outros, como capeta mesmo. E Exu barrou o caminho de Oxalá, dizendo, Onde estão as oferendas necessárias para sua viagem? Oxalá não estava afim de pagar mico, digo, pagar nada para Exu e foi em frente. Exu, peda a vida pela esnobada, resolveu se vingar. Vou fazer esse Oxalá pagar caro, ha, 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 ha. Risada demoníaca, tá? Vou fazer a boca dele secar. Assim foi dito, assim foi feito. Oxalá começou a sentir uma sede terrível, igual aquela de alguém com ressaca matinal que sabe que apenas umas cervejas geladas aplacam. Pois o único jeito de combater uma ressaca é continuar bebendo. Mas naquele início dos tempos, não havia cervejas, nem mundo algum, aliás. A avistou Oxalá uma palmeira e com seu opachorô cajado de prata furou o tronco. O líquido que jorrou do furo era vinho de palma, um santo remédio para a sede e ótimo para se embebedar rapidamente. E Oxalá bebeu, ou melhor, mamou o vinho de palma do furinho na palmeira até que capotou e dormiu o sono dos justos. Os outros orixás bem que tentaram acordá-lo, mas nada conseguiram. Oxalá roncava e babava. Daí, um dos orixás, Odudua, que havia apagado quatro galinhas para o Exu e, além de tudo, prepararam um prato delicioso para o pai de todos, Olorum, logo perguntou, O que você está fazendo aqui, Odudua? Que não está lá ajudando Oxalá a criar o mundo? Daí, Odudua, tremendo baba-ovos, respondeu, Primeiro eu quis fazer minhas obrigações para o senhor, meu pai. Olorum mandou então que Odudua levasse uma substância que ele havia esquecido de colocar no saco da existência dado a Oxalá. Odudua foi e voltou para contar a Olorum que Oxalá estava bebaço demais para fazer qualquer coisa. Olorum, prático como todo Deus deve ser, encarregou Odudua de criar o Aie, o mundo, no lugar de Oxalá. Odudua fez isso e quando Oxalá acordou finalmente de seu porre, ficou super chateado e foi cheio de arrependimento, culpa e dor de cabeça ter com Olorum que para consolá-lo lhe deu uma missão e um castigo. Você vai modelar os seres que vão morar na terra, mas fica proibido de beber vinho de palma. Com o barro já existente, Oxalá se pôs a modelar os peixes, as aves, as árvores, todos os seres vivos e a colocar no forno. Na maior concentração, já tinha vacilado antes, caprichava agora na divina missão. Mas contam que, escondido de Olorum, Oxalá bebia vinho de palma em cuja delícia havia se viciado. Embriagado, errava na medida do barro e da assadura do forno. Por isso que alguns homens saíram mais pretos e outros mais brancos. Uns, ele esqueceu tempo demais no forno, outros tirou antes da hora. E tem uns que ele modelou com mãos trêmulas de bêbado. E aí saíram feios pra caramba. De qualquer forma, agradecemos ao Oxalá. Melhor nascer feio que não nascer e ficar no fogo do forno sem poder ficar de fogo nunca. uma história bíblica nada edificante. Meu Deus, vocês viram o que aconteceu com o Ló? Como sua mulher virou uma estátua de sal? Ele tomou um porre e transou com as próprias filhas. Embora diga o ditado popular que religião não se discute, este é um assunto que nas conversas de bares só perde para futebol e mulheres. Mais saudável, porém, seguir o que recomenda o provérbio porque atualmente esse tema tornou-se um perigo em vários lugares do mundo. Pior que bêbado e irritado é um abstemio religioso fundamentalista fanático disposto a explodir bares com tudo dentro, inclusive você que falou mal da crença dele. Agora, o que não se discute e até os ateus concordam é que a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, é imbatível em histórias de guerras, sofrimentos, paixões e não poderia faltar naquele vasto, antigo e magnífico painel do drama humano bebedeiras. Porres divinos, diria o gozador. Algumas passagens são tão famosas que mesmo quem nunca leu a Bíblia conhece de ouvir falar ou ver em filmes. entre elas a incrível história de Ló que este livro reconta sem fugir uma vírgula do que está lá no livro sagrado da cristandade. Em Gênesis 19, os dois anjos enviados pelo Senhor para apagar do mapa as pecadoras cidades de Sodoma e Gomorra encontram o devoto e abnegado Ló que morava em Sodoma com sua mulher e duas filhas jovens e virgens que os acolhe com um lauto banquete para a época de frutas secas e pãezinhos azedos assados na hora. Mas o povo da cidade principalmente os homens pois mulher naquela época era carta fora do baralho revoltado com a notícia que como castigo do Senhor logo seriam transformados em estátuas pelos dois anjos cercou a casa de Ló e exigiu nos entregue os dois homens que estão contigo para que os conheçamos. Não está explicado na Bíblia mas muitos estudiosos garantem que conhecer no sentido bíblico é sempre uma metáfora para a relação sexual. Se assim for os sodomitas queriam sodomizar ou sendo chulo meter no fiofó dos anjos vingadores. Ló implorou que não fizessem essa perversidade e propôs em troca algo impensável hoje em dia. Tenho duas filhas que ainda não conheceram varões. Varão é apenas sinônimo de homem o leitor malicioso. Disse e completou eu as trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer somente nada façais a estes homens. Os sodomitas porém fazendo jus ao adjetivo que passou a designar toda e qualquer relação sexual anal insistiram em bem conhecer literalmente o sexo dos anjos. Os anjos antes que a coisa ficasse mais feia resolveram o impasse rapidinho. Cegaram a multidão enfurecida que continuou a fim de dar um pau epá neles e em ló mas não conseguia mais achar onde era a porta da casa e nem a casa é claro. Quando amanheceu bonzinhos como se espera sejam os anjos e terríveis como também se esperam sejam os anjos vingadores do Senhor e as duas coisas eles eram os dois anjos avisaram a ló teus futuros genros tuas filhas tua mulher tira-os para fora deste lugar imediatamente por quanto o Senhor nos enviou para destruir também esta cidade saia logo com os teus ló para que não pereças por engano no castigo ló bem que avisou os dois moços que iriam casar-se com suas filhas mas eles eram jovens demais para ter medo e provavelmente achavam que o sogrão estava a gagar e daí ficaram quando ló partiu com sua mulher e filhas os anjos deram outro aviso escapa-te salva tua vida não olhes para trás de ti nem te detenhas na planície escapa-te lá para o monte para que não pereças ló era velhinho mas não era esclerosado como supunham os futuros genros tanto que ainda negociou com os anjos para ir direto à cidade de Zoar há poucos passos dali afinal se fosse para o monte quente quente de dia e gelado à noite morreria de fome de calor ou de frio os anjos concordaram e nem bem ló e sua família estavam entrando fugitivos apavorados em Zoar o senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra a boba da mulher de ló não aguentou a curiosidade e olhou para trás para ver a catástrofe que caía dos céus e imediatamente ficou convertida em uma estátua de sal sem mulher sem era nem beira ló ainda foi obrigado por medo de ficar na turbulenta embora menos pecadora Zoar a morar numa caverna com suas filhas no alto do monte pelo visto o monte era mais seguro que Zoar o que nos faz supor que aquela cidade fosse uma mistura barra pesada de favela carioca com cortiços colombianos uma maquete da violência urbana de milhares de anos atrás resolvendo o problema de moradia ló criou outro desta vez bem mundano se sobravam cobras e lagartos na vizinhança de seu lar caverna no monte homens por ali e montanha abaixo apenas um ele daí suas duas filhas jovens e virgens mais mulheres prontas foram bem práticas a primogênita falou para a irmã nosso pai já é velho e não há varão na terra entre nós segundo o costume vem demos a nosso pai vinho a beber e deitemos-nos com ele para que conservemos sua descendência a outra concordou e em duas noites tudo se resolveu o velho ló encharcado de vinho nem percebeu que transou com uma filha e depois a outra na bíblia diz que na verdade não soube do que fazia nem quando elas se deitaram com ele nem quando se levantaram é bem provável em medicina esse estado é descrito como amnésia alcoólica ou apagão assim as duas filhas de ló conceberam de seu pai dois bonitos rebentos a primeira filha deu a luz a um filho e chamou-lhe Moabe este é o pai dos moabitas que aparece nos relatos históricos de séculos depois a menor sua segunda filha deu por sua vez a luz um filho que chamou de Ben-Ami este é o pai dos amonitas que também figuram como grande povo nas épocas antes de Cristo quem quiser saber mais que leia os livros da bíblia de repente alguém se converte são misteriosos e infinitos os caminhos do senhor ou adere a deus ou a birita de qualquer modo vai se sentir embriagado por dois elementos igualmente poderosos e antagônicos pela fé ou pelo álcool notícia de última hora antes de descer das árvores os humanos já bebiam se não existiam botecos como é que os nossos tataravós macacos faziam pra encher a cara só lendo pra crer ainda falta a ciência apurar melhor esta informação nova e revolucionária nossos ancestrais macacos já gostavam de tomar um porre antes de descerem das árvores e virarem gente é isso que pesquisadores respeitáveis como o biólogo americano Dustin Stephen vem afirmando com todas as letras claro que no mundo dos macacos não existem nem existiam há 40 milhões de anos atrás bares nem destilarias mas sempre existiram frutas maduras as prediletas dos nossos tataravós que contém bastante etanol suficiente para embebedar qualquer primata a coisa é simples de entender o calor e a umidade causam fermentação na polpa e na casca das frutas os açúcares daí resultante são convertidos em álcool pelo cheiro desse álcool os macacos sabem onde estão as frutas melhores para comer isso desenvolveu o gosto pela birita nos macacos e essa característica genética pela lei da evolução passou para nós humanos afinal macaco bem nutrido tem mais chances de sobreviver e legar uma prole saudável só que o ser humano deixou as frutinhas alcoólicas de lado e foi direto na fonte produzindo e consumindo álcool sem intermédio da natureza na transformação de frutas em álcool aprendemos rapidinho lá pela idade média que cerveja e uísque se obtinha bastando obedecer a um certo tempo de destilação e fermentação hoje as máquinas fazem tudo sozinhas para os macacos era uma refeição e tanto uma vantagem competitiva na guerra pela evolução para nós um prazer e um problema e até uma doença alimentar por excesso de calorias cada copo de cerveja tem cerca de 70 calorias o mesmo que um bife só que ninguém come 10 bifes seguidos já 10 chopinhos o tempo dirá se o macaco estava certo de qualquer modo da primeira vez que repetirmos a expressão água que passarinho não bebe devemos nos lembrar desta notícia recente passarinhos bêbados morrem ao se chocar em janelas agência estado 2 de fevereiro de 2006 especialistas que examinaram 40 passarinhos encontrados mortos em viena disseram que eles não foram vitimados pela gripe aviária como se temia inicialmente mas que se chocaram contra janelas depois de se embebetarem ao comer frutas fermentadas os pássaros cujos restos foram cuidadosamente examinados tinham fígados tão ruins que pareciam alcoólatras crônicos disse Sonja Wesley porta-voz da autoridade de saúde animal de viena todos morreram com o pescoço quebrado depois de se chocar em contra vidraças aparentemente depois de se esbaldarem em frutinhas que tinham começado a apodrecer o processo de fermentação que acompanha a decomposição transforma o açúcar do suco da fruta em álcool segundo o porta-voz o processo de fermentação provavelmente continuava dentro do estômago dos pássaros o que os deixava ainda mais desorientados durante o voo a evolução da humanidade pela antropologia do boteco bebida também a cultura são oito mil anos de história e muitas opções para se embebedar com conhecimento de causa do alto de uma garrafa de bebida alcoólica oito mil anos de história nos contemplam cada vez que alguém esvazia um copo está repetindo um gesto milenar e tão humano como fazer sexo e querer transcender a vida que se leva numa caverna ou num bar de luxo existem tantos tipos de bebidas como estrelas no céu e peixes no mar assim é quase impossível rastrear a origem de todas elas mas de três conhecemos bem o passado a cerveja e o vinho mais antigas e a água ardente mais recente os sumérios que habitaram a região do Iraque milênios antes da ditadura de Saddam Hussein e da invasão do Bush inventaram a escrita cuneiforme a astronomia e a agricultura da cevada em larga escala a escrita serviu para eles deixarem tudo registrado para a posteridade a astronomia para conhecer o universo e a cevada para fazer muita cerveja que ninguém é de ferro os seus vizinhos assírios babilônios egípcios e outros não imitaram a escrita nem a astronomia copiaram o mais importante legado de sua civilização como produzir cerveja os babilônios foram bem mais longe além da cevada já fabricavam mais de 16 tipos de cerveja de trigo mel etc há mais de 4 mil anos antes do Cristo a coisa da cerveja era tão séria que os arqueólogos ainda tem dúvida sobre muitos reis da antiguidade mas nenhuma sobre os cervejeiros pois só no Egito já encontraram estátuas de terra corta representando um mestre cervejeiro e uma parede pintada que mostra etapa por etapa como a cerveja era produzida há 6 mil anos atrás o mais antigo código de leis o de Amurabi da Babilônia previa a pena de morte para aqueles que misturassem cerveja com água para vender ou trocar tem gente que olhando o loiro líquido imagina a fruto dos brancos europeus nada mais falso incas maias aztecas praticamente todo mundo dito primitivo e selvagem já conhecia e bebia cerveja antes dos portugueses espanhóis franceses chegarem com seu deus cavalos espadas e tudo mais para bater a cerveja em antiguidade só mesmo o vinho embora os registros sobre este ainda não estejam muito bem confirmados uma concorrência leve a cerveja e ao vinho foi o hidromel restrito aos celtas saxões e vikings como o próprio nome indica era feita a base de mel e água com teor alcoólico entre 4 a 12 graus os recém-casados consumiam esta beberagem para nascer um filho varão originando a tradição atual da lua de mel de qualquer forma o vinho marca sua presença em várias das etapas mais significativas da história do bicho homem sobre a terra antes e depois de Cristo aliás nem Jesus Cristo escapou acreditem está lá nos testemunhos insuspeitos de Mateus e Lucas que ele era um comilão e beberrão de vinho e os fariseus volta e meia desprezavam seus milagres porque não admitiam que alguém que se intitulava filho de Deus pudesse ser devasso e bêbado e também a bíblia nos afirma Jesus transformou água em vinho numa festa de casamento a que compareceu em Canaã e não foi milagre pouco 600 litros de vinho do melhor curioso é que foi o primeiro milagre dele e sem o propósito de fazer cego enxergar paralítico andar leproso sará meramente para alegrar os convidados muitos séculos depois um povo devoto gozador e cachaceiro fez questão de adaptar a principal oração criada por Jesus padre nosso dos cachaceiros pai pai nosso que estáis no céu fazei a cana crescer como um inverno sadio para ela amadurecer porque ela é saborosa e dá cachaça gostosa para todo mundo beber e não nos deixe cair embriagados porém livrai-me de pagar tudo e da ressaca também um pedido eu quero fazer durante enquanto eu viver não me falte a cachaça amém claro que isso não tem a mínima importância se considerarmos que Jesus fez questão de ser também homem e como homem sujeito a todas as tentações e corrobora a tese que permeia este histórias se alguém quer e pode ser grande vai ser independente do que beber a bebida deixa qualquer um alto mas ninguém maior do que sua capacidade um anão nunca fica maior do que é apenas por trepar em um banquinho em todas as culturas antigas ou contemporâneas o uso do álcool está intimamente associado ao lazer a recreação única exceção é a ayahuasca bastante popular na região amazônica para onde foi trazida pelos incas peruanos que fugiram das tropas conquistadoras espanholas é uma bebida preparada com o cipó mariri e a folha chacrona e utilizada unicamente em rituais religiosos com potente efeito alucinógeno conhecida atualmente no Brasil como vegetal e chá do santo daime é a única bebida parapsíquica ou vá lá droga liberada oficialmente pelo conselho nacional de entorpecentes desde 1992 uma decisão de bom senso pois a ayahuasca provoca um barato cuja finalidade é espiritual e terapêutica e também não é todo mundo que embarca numa viagem espiritual com ela não muita gente inclusive o autor deste livro obteve como resultado uma nada espiritual caganeira seguida de vômitos e uma larica fome igual da maconha atualmente as comunidades religiosas baseadas na ayahuasca a utilizam em rituais sincréticos com características das culturas pré-colombianas com cantorias danças e muita comida gostosa agora interessante e bem documentada é a história de nossa brasileiríssima cachaça primeiro vamos esclarecer esse nome não vem do casteliano cachaça um vinho de borra nem dos dialetos africanos nada disso é bem mais simples a carne de porco por dura que é precisava que a molhassem com água ardente cachaço é porco cachaça porca prosaico desse modo orgulhe-se do que toma portanto seu cachaceiro você é um porco mas muito apreciado deve ser a única bebida no mundo com mais de 400 sinônimos desde o ano de 1540 quando foi extraída pela primeira vez da cana de açúcar aca aguardente birita cana caninha calibrina cumbé caiana cachixi gigimbirra marato monjopina parati pinga tafia tiquirá uca aninha arrebenta peito assovio de cobra azuladinha bagaceira baronesa birita borbulhante branca branquinha calibrina cana candida canguara caninha cobertor de pobre engasga gato goró guampa januária geribina malunga malvada mamãe sacode mandureba mata bicho perigosa pevide piolha piribita pura quebra goela quebra munheca cipiá supura tirateimas três martelos uca chinapre filha do senhor de engenho aqui matou guarda capote de pobre ia am sacode maria meu bem penicilina entre centenas de outros menos votados e também deve ser a bebida que mais diverte até os abstemios o pé de cana entrou no boteco e foi logo pedindo bota um copo cheio de pinga o portuga botou a cana ele bebeu e pediu de novo bota agora meio copo o portuga botou ele bebeu fez cara feia cuspiu no canto e com a voz já meio amolecida pediu de novo agora bota só uma doce novamente mamou a branquinha balançou quase deixou o copo cair no chão e voltou a pedir agora bota só chiquinho bebeu parou pensou olhou pro portuga e sentenciou tá tá vendo só não sei o que tá acontecendo comigo quanto menos eu bebo mais de porra eu fico piadas como essa já somam 43 mil novecentas circulando na internet e na boca do povo um repertório humorístico inesgotável a cachaça não é uma história é uma efeméride para os puristas cachaça é apenas aquela produzida em pequenos alambiques de maneira artesanal o resto é água ardente Plínio o velho que viveu entre os anos 23 e 79 depois de Cristo registra que os gregos tinham um jeitinho mais artesanal ainda de obter a aqua ardens apanhavam o vapor da resina de cedro do bico de uma chaleira com um pedaço de lã torcendo-se o tecido escorre a água ardente da Grécia segue para Roma do Império Romano para o Oriente Médio os árabes criativos como sempre foram antes dos ayatollahs medíocres e repressores inventam os equipamentos para a destilação da água ardente como conhecemos hoje para os árabes harak para os alemães kirsch para os escoceses husk para os russos vodka para chineses e japoneses saque para os portugueses bagaceira e para os brasileiros cachaça aguardente ou pinga um genuíno produto tupiniquim testado e aprovado desde 1532 data do primeiro alambique o engenho dos erasmos instalado em Santos estado de São Paulo os japoneses tem um ditado popular muito pertinente que define bem a relação da humanidade com a bebida primeiro o homem toma uma bebida e depois a bebida toma o homem mas qual bebida qual homem atualmente estima-se que existam 248 culturas diferentes no mundo e em cálculo modesto 5.400 tipos de bebidas cada povo tem sua birita predileta a campeã mas nos parece que ninguém vai ficar sem beber por falta de opção gostou do trecho do audiolivro? então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra e não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal Toca Livros trazendo vida a seus livros